Já é um idoso e esse rapaz de 25 anos resolveu fazer uma visita pra ele, colocou ali, né, boa noite cinderela pra ele, aí o senhorzinho dormiu, ficou tranquilinho ali, só que aí ele aproveitou, Loares, pra fazer o limpa, pegou alguns eletroeletrônicos, pegou o cartão com a senha dele, foi em várias lojas, né, fez compras, dentre elas comprou uma moto, e a família só encontrou o idoso no dia seguinte. Ele tava machucado, mas mesmo assim ele entendeu toda a história, entrou em contato com a polícia, e agora esse rapaz tá preso. Pra gente entender toda essa história, ao nosso lado tá o doutor Murilo Leal, daqui da DEIC, e foi um trabalho feito com o grupo Garra, conta pra gente como é que foi, como é que vocês chegaram até esse criminoso. Boa tarde pro senhor. Boa tarde a todos do Record. Então, o crime ocorrido no final do mês de abril, em uma residência do setor Pedro Linovico, autor e vítima se conheciam há quase 10 anos, o autor tinha livre acesso à residência da vítima, autor e esse que era usuário de crack e cocaína. Aproveitando-se da sua relação de confiança, resolveu praticar um roubo. E a ação essa que tornou concreta, né, em que o autor reduziu a capacidade de resistência da vítima, né, dando pra ele um medicamento ansiolítico, popularmente conhecido como Boa Noite Cinderela. O autor deu um copo de suco pra vítima, a partir desse momento a vítima não lembra de mais nada. Importante mencionar, né, que o roubo não é só aquele praticado com emprego de arma, violência, grave ameaça. Há também essa modalidade de roubo, em que a vítima tem a sua capacidade de resistência, né, impossibilitada, fica impossibilitada a capacidade de resistência. No direito penal é conhecido como roubo próprio com violência imprópria. Então, através disso, a vítima ficou cerca de 24 horas desacordada, foi encontrada pela família um dia depois, com o rosto todo lesionado. Dessa ação foram subtraídos duas televisões, notebook, celular, cartão com a senha. O autor, nessa prazo dessas 24 horas, fez diversas compras, né, no cartão da vítima. Então, o autor estava disposto a tudo pra subtrair esses objetos da vítima. E a gente sabe que o uso de cartão de outra pessoa é muito fácil de desvendar, é só identificar qual foi o mercado que foi usado, vai lá, busca as imagens de segurança, ver claramente, nitidamente. Mas com toda essa folga, ele era usuário de drogas, ele é usuário de drogas, né, então faz isso até mesmo sem ver. Justamente. Possivelmente, devido ao vício às drogas, ele cometeu esse crime, né, chocante com um conhecido seu há cerca de 10 anos. Ele foi preso em Aparecida de Goiânia, na última terça-feira, no dia 8, através, depois das nossas investigações aqui da DEC, em seu interrogatório, confessa toda a trama criminosa, entretanto, nega ter lesionado a vítima em sua face. Inicialmente, trata-se de uma prisão temporária pelo prazo de 5 dias e sua pena pode chegar a até 10 anos. O idoso ficou com o rosto machucado, mas ele está bem de saúde, atualmente? Bem de saúde. Ficou alguns dias, algumas semanas, lesionado. Ficou hospitalizado, né, cerca de um dia. Entretanto, atualmente, ele se encontra bem de saúde. Isso que vale nesse momento, né? Obrigada a toda a equipe da Polícia Civil, engajada em desvendar mais esse crime. Aloara, a gente continua e em qualquer momento a gente chama você novamente.